Música Cumprimentando a todos, declaro aberta esta sessão solene virtual de minha proposição em conjunto com o professor doutor Marcelo Augusto Santos Turini, magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior, o CRI-MS. No Dia Estadual da Educação Superior, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou a sua primeira sessão solene online para homenagear aqueles que contribuem para o fortalecimento do ensino universitário no Estado. Durante a cerimônia, organizada pelo CRI-MS, o Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Assembleia, foi concedida a comenda Pedro Pedrocian e a medalha Darcy Ribeiro para as personalidades integrantes de carreiras acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores, funcionários ou dirigentes em atividade ou não, que tenham prestado relevante serviço para a educação superior. As honrarias foram instituídas pela Resolução 19 de 2018. A medalha Darcy Ribeiro e a comenda Pedro Pedrocian tem como patrono os dois incontestáveis ícones da educação, especialmente do ensino universitário, como instrumento de transformação social e de valorização das potencialidades humanas e econômicas. Esses patronos conferem significação histórica ao reconhecimento e à gratidão do povo suma-tucrossense, está expressando, nesse momento, através do poder legislativo aos agraciados, com a medalha ou com a comenda, que reverenciam as valiosas qualidades dos que se dedicam ou se dedicaram à cátedra, à pesquisa, à gestão ou aos suportes técnicos e administrativos em nossas universidades. Nós precisamos reconhecer, como o presidente falou, reconhecer e homenagear sempre os nossos professores, nossos técnicos, pesquisadores, gestores políticos e outros profissionais que amam a educação e a ciência do Mato Grosso do Sul. E essas pessoas aqui hoje, indicadas pelas instituições, contribuírem muito com a educação e com a ciência do nosso Estado. Para o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e presidente do CRI-MS, a cerimônia marca ainda mais a importância da educação e ciência para a sociedade nos dias de hoje. Estamos reunidos nesta Casa Legislativa para comemorar e celebrar o Dia Estadual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul. Neste momento da pandemia da Covid-19, em que estamos vivendo toda a expectativa, os olhos e o coração da nossa gente está na educação, ciência, tecnologia e inovação para encontrar soluções para a Covid-19. Devemos investir sempre na educação e na ciência para garantir a sobrevivência da humanidade. Entre as autoridades homenageadas e os indicados pelas instituições participantes do CRI, estavam os servidores da UFMS, Eronides e Jesus Bíscola, graduado e mestre em Matemática e professor da Universidade Federal de 1972 a 1995, indicado para a comenda Pedro Pedrocian, e Paulo Eduardo Teodoro, professor dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal no campus de Chapadão do Sul. Desde 2017, com a medalha Darcy Ribeiro. Durante a sessão, o reitor Marcelo Turini ainda realizou o ato simbólico de passagem da presidência e da vice-presidência do CRI-MS. Por fim, nessa solenidade, também tenho orgulho de transmitir o cargo de presidente do nosso Conselho de Reitores, o CRI-MS, para o nosso querido e amigo reitor da Unidep, professor doutor Tanner Douglas Alves do CRI-MS, e também como vice-presidente do CRI-MS, a nossa reitora do Instituto Federal de Mato Grosso, professora doutora Elaine Borges Monteiro Cassiano, ambos eleitos por unidade pelos reitores do CRI-MS. Parabéns, Tanner, parabéns, Elaine, e agradecemos a colaboração de vocês, o amor de vocês, para que a gente fortaleça a educação superior do Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto